Música Boa noite a todos Boa noite a todos Hoje, 20 de setembro de 2017 Nós estamos hoje reunidos para estudar o nosso livro Boa Nova É o nosso estudo de número 26 Nós hoje iremos finalizar o capítulo 10 Intitulado O Perdão E hoje em particular Nós vamos abordar o nosso Senhor Jesus E sendo indagado por Pedro Em relação ao Perdão Lembra que eles estão Na cidade de Nazaré A cidade que o nosso Senhor Jesus Cresceu Porque ele é da tribo de Judá Então ele nasceu em Belém de Judá Daí ser chamado judeu Mas a cidade que ele cresceu Foi Nazaré, na Galiléia Por isso ser chamado de Nazareno ou Galileu Porque ele veio como se fosse assim A Galiléia Como se fosse um estado E Nazaré Uma cidadezinha desse estado Entendeu? E eles não chamavam cidade Eles chamavam de Aldeias Aldeias Então Jesus era da cidadezinha Vamos chamar de Nazaré Então ele cresceu dentro dessa cidade E quando eles foram visitar Ele já junto com os discípulos Para a surpresa dos discípulos E não do nosso Senhor Jesus Eles foram recebidos De forma muito desagradável Porque foi uma fofoca Em torno de Jesus Eles mesmo diziam Mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Ou então esse não é o carpinteiro? Então os discípulos Em particular O Felipe e Pedro Ficaram muito chateados Com a fofoca que estava correndo Em torno do nosso Senhor Jesus E eles acharam Que estaria fazendo um bem muito grande A Jesus Agredindo e debatendo Em nome do Cristo E Jesus falou Como é que você pode falar Do amor agredindo? Como você vai ensinar o Evangelho Depois de ter feito isso? E aí o nosso Senhor Jesus Deu aquela chamada Para Felipe Aquela fala Quando ele diz assim Mas não será vaidade Exigirmos Que toda a gente Faça de nossa personalidade Elevado conceito Queria que todos Fala em meio da gente E hoje em particular Essa indagação de Pedro Muito atual Ao qual nós iremos estudar Rogamos que o nosso Senhor Jesus Nos conduza E que os bons espíritos Nos inspirem Só um lembrete O espiritismo Só é bom Se ele nos torna Uma pessoa melhor Se todo esse estudo Que nós realizamos Não nos torna Um ser humano melhor Nós estamos perdendo tempo E quando nós falarmos Algo aqui Que você se sentir Muito incomodado Sinta-se feliz Mas não desista E nós não falamos Absolutamente Nada em particular Para qualquer pessoa Eu não me programo Para o que eu vou falar Eu sei o que eu estou estudando Mas o que eu vou falar Eu não sei Eu deixo isso Sobre a responsabilidade Da espiritualidade Sou o microfone Me utilizem E eu me coloco Nessa disposição De ser o instrumento Da misericórdia divina Mas eu me preparo Para isso Eu estudo para isso Agora o que eu vou falar Eu não sei Eu nunca sei Como vai ser conduzido Um estudo Hoje o céu e o inferno Tomou uma proporção Que nós não estávamos Programados para isso Mas a espiritualidade estava Então o trabalho É da espiritualidade O céu e o inferno Hoje foi puxado Foi denso Puxou bastante A nossa orelha Então isso é Uma programação divina Então que Jesus Nos conduza Que os bons espíritos Possam nos inspirar Nesse momento Para que a nossa fala Seja necessária Para o que cada um De nós necessitamos Ouvir essa noite Tá bom? Tá lá Pedro Vou só voltar um pouquinho Quando ele diz assim Olha Ambos os discípulos Compreenderam E se puseram a meditar Enquanto Cristo continuava Disse Jesus aqui Vamos pegar a última fala De Jesus O que é indispensável É nunca perdermos De vista O nosso próprio trabalho Sabendo perdoar Com verdadeira espontaneidade De coração Se nos labores da vida Um companheiro Nos parece insuportável É possível Que também Algumas vezes Sejamos considerados Assim Temos que perdoar Aos adversários Trabalhar pelo bem Dos nossos inimigos Auxiliar os que zombam Da nossa fé Então nessa fala Simples Do nosso Senhor Jesus Dando essas dicas De o que? Nos labores da vida Um companheiro Nos parece insuportável É possível Que também Algumas vezes Sejamos considerados Assim Insuportáveis Temos que perdoar Os adversários Trabalhar pelo bem Dos nossos inimigos E auxiliar os que Exombam de nossa fé Conviver com pessoas Que não exigem Absolutamente Nada de mim Isso eu estou Estacionado O bom O bom É viver com pessoas Atentadas Que acabam sendo Um instrumento Para o meu Burilamento É Esses espíritos Superior Quando eu vou Reencarnar Esse não me dá Um marido Bem atentado Uma mulher Bem capeta É um filho Bem atentado Um chefe Bem porque eu quero Evoluir Eu quero é trabalho Um princípio Não Que isso Não Me dá uma mulher Do bem Evoluída Evangelizadora Entendeu Me dá só Filho Filho evoluído Sem problema Trabalho para que Então Quando Jesus Nos convida Nesse movimento Ele está dizendo assim Esse grupo Te faz crescer É esse grupo Que te torna O ser humano melhor É fácil Claro que não É um desafio Nesse ponto De suas afirmativas Pedro Atalhou Dizendo Mas Para perdoar Não deveremos Aguardar Que o inimigo Se arrependa E que fazer Na hipótese De um malfeitor Assumir a atitude Dos lobos Sobre a pele Da ovelha Essa citação Nós vamos encontrar Lá em Mateus Capítulo 7 Versículo 15 Vamos lá Os falsos profetas Guardai-vos Dos falsos profetas Que vem a voz Disfarçado De ovelhas Mas por dentro São lobos Ferozes Pelos seus frutos Os reconhecereis Por acaso Colhem-se Uvas Dos espinheiros Ou figos Nos cargos Do mesmo modo Toda árvore Boa Dá Bons Frutos Mas A árvore Má Dá Frutos Ruins Uma árvore Boa Não pode Dar frutos Ruins Nenhuma Árvore Má Dá Bons Frutos Toda árvore Que não Produz Bom Fruto É cortada E lançada Ao fogo É pelos Seus Frutos Portanto Que os Reconhecereis A palavra E reconhecer É como se Dissesse Assim Saiba O terreno Que tu estás Pisando Saibas Com quem Tu estás Convivendo Porque é pelo Fruto Que sabemos Quem é a árvore Entendeu? Então se nós Tivéssemos um pouco De bom senso Prestássemos atenção Nos frutos Do outro E no nosso Nós saberíamos Que árvores somos E que árvore é o outro Para que? Para eu isolar o outro? Não Para só eu saber Onde eu estou pisando Para que que eu tenho que saber? Para eu não me comprometer Com a lei Para eu não me decepcionar Para eu não arrumar Encrenca Entendeu? Eu tenho que saber Com quem que eu estou lidando E aí Pedro perguntou Então o que que a gente faz? Na hipótese O malfeito Assumir a atitude Dos lobos Sobre a pele De ovelha Vamos lá E Jesus responde a Pedro Pedro O perdão Não exclui A necessidade Da vigilância Como o amor Não prescinde Da verdade A paz É um patrimônio Que cada coração Está obrigado A defender Para bem trabalhar No serviço divino Que lhe foi confiado Se o nosso irmão Se arrepende E procura O nosso auxílio fraterno Amparemo-lo Com as energias Que possamos Despender Mas Em nenhuma circunstância Cogites De saber Se o teu irmão Está arrependido Esquece o mal E trabalha pelo bem Quando eu ensinei Que cada homem Deve conciliar-se Depressa Com o adversário Busquei salientar Que ninguém Pode ir a Deus Com um sentimento De odiosidade No coração Não poderemos saber Se o nosso adversário Está disposto A conciliação Todavia Podemos garantir Que nada Se fará Sem a nossa Boa vontade E pleno esquecimento Dos males recebidos Se o irmão Infeliz Se arrepender Estejamos sempre Dispostos A ampará-lo E a todo momento Precisamos E devemos Ouvidar o mal Vamos ponto a ponto Nós vamos Precisar do Mateus Capítulo 5 Versículo 25 25 25 Assume logo uma atitude Conciliadora Com o teu adversário Enquanto estás Com ele No caminho Para não acontecer Com o adversário Te entregue Ao juiz E o juiz Ao guarda E assim seja lançado Na prisão Em verdade Te digo Dali não sairás Dessa prisão Enquanto não pagares O último centavo Deixa eu só pegar aqui O iniciozinho Que eu acho interessante Ouviste Que foi dito Aos antigos Não matarás Aquele Que matar Terá de responder No tribunal Eu porém Vos digo Todo aquele Que se encolarizar Contra seu irmão Eu voltei para o início Está no 21 Terá de responder No tribunal Aquele que chamar Seu irmão Cretino Estará sujeito Ao julgamento Do cinébrio Aquele que ele chamar Renegado Terá de responder Na guiena do fogo Portanto Se estiveres Para trazer A tua oferta Ao altar E ali te lembrares De que o teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixa a tua oferta Ali diante do altar E vai primeiro Reconciliar-te Com o teu irmão E depois Virás apresentar A tua oferta Assume logo Uma atitude Conciliadora Com o teu adversário Enquanto estás Com ele No caminho Para não acontecer Que o adversário Te entrega a juiz E o juiz Ao guarda E assim Seja relançado Na prisão Em verdade Te digo Dali não sairás Enquanto não pagares O último centavo Enquanto houver ódio No coração Desses dois Eles estarão Aprisionados Um ao outro E daí Eles não irão Sair Até pagar O último Centavo Vamos pegar Aqui Jesus Vamos lá Ponta a ponta Boa nova Pedro questionou Então Em relação Ao perdão Como ele diz Ele fez Várias perguntas Não devemos Aguardar Que o inimigo Se arrependa Ou seja É preciso Que o outro Vim Por favor Me perdoe Eu estava louco Primeiro ponto Eu não tenho que esperar O outro Vim Se arrastar Implorar Rastejando Esse é o primeiro ponto Primeira pergunta Segunda E que fazer Na hipótese Do malfeitor Assumir a atitude Do lobo Ou seja A criatura É perversa Vai repetir Mas está se passando Por um Cordeiro Isso O que fazer Nesse caso Aí vem Jesus Pedro O perdão Não exclui A necessidade Da Vigilância Um olho no gato E outro no peixe Porque pelo fruto Tu já tem noção Da águas Então Bom senso E água Fluidificada Não faz mal Para ninguém Entendeu? Então Orelha em pé Você sabe Onde você está Você sabe A pessoa já Prontou contigo Já fez Já matou Já isso Já aquilo Tu vai dormir Como se estivesse dormindo Com o anjo do teu lado Pera lá Não é assim Por isso que ele vem Pedro O perdão Não exclui A necessidade Da vigilância Tento Cuidado E ele vem Como o amor Não prescinde Da Verdade O que é prescindir? O amor O amor O amor Não me faz Ficar bestalhada O amor Ele não me faz Anuir com o crime O amor Não me faz Anuir com a mentira Eu sei Entendeu? Como o amor Não prescinde Da Verdade A verdade É essa Essa árvore Não dá uva Dá biribá Não tem como eu mentir Não, mas eu amo a árvore Tudo bem Não tem problema nenhum Mas dá biribá É perigoso Pode rescindir Pode maltratar de novo E você vinha sofrer muito Entendeu? Aqui Você perdoa Quem? Claudinha Você perdoa Não tem problema nenhum Mas Olho no gato Ou tô no peixe Por quê? Por você Por você Vigilância Vigilância Vai deixar Te dilacerar de novo? É por você Sem cuidado Eu não vou Responder Pela atitude Da árvore Não vou Mas eu vou Responder Pelas minhas atitudes Então o amor Ele não me obriga A pôr a parte A verdade Existe uma verdade Então normalmente O que nós fazemos? Não me dou amor Vou esquecer tudo Vai besta Esquecer Você vê só A conclusão que vai dar Às vezes um filho Apronta aqui só Não Você vai no passado Dele Não Tudo bem Aí fica de olho Porque essa árvore Já te mostrou Da onde veio O que que essa árvore faz? Menino roubou aqui Desviou um dinheirinho Aí dá Uma mãe conversou Já Não vai fazer mais isso não Deus quiser Mas fica de olho Se der a empresa Pode deixar um rombo Bem grande Na tua empresa Porque já mostrou Na infância Para o que veio Daí a função Dos pais Está o que? De olho aberto Entendeu O que a gente está querendo falar? E você não precisa Tu não vai deixar de lado Não Fica de olho nisso Essa dica já ficou Entendemos? Faça essa autoavaliação Veja os seus frutos As suas atitudes Para você ter noção De que árvore você é Que tipo de árvore você é Que tipo de árvore nós somos E eu tenho que fazer isso Que é para me poder Por ir lá Entendemos? É duro Eu sei que é duro Mas o evangelho Vem realmente Para me sacudir Para me balançar Isso é o que Jesus diz Pela árvore Várias vezes Ele vai repetindo Ele vai repetindo Eu li para vocês A passagem de Mateus Ele repetindo Várias vezes A árvore dá Uma árvore boa E ele foi desmiuçando Uma árvore boa Jamais vai dar Um fruto ruim E um fruto ruim Jamais poderá vir De uma árvore boa Ele foi desmiuçando Para ficar bem claro E eu acho que assim Aqui nós estamos muito Naquela Eu acho que é um dos movimentos Do estudo É eu me reconhecer Como uma árvore E eu mesmo avaliar Os meus frutos Porque eu não tenho Eu não posso E não tenho Eu tenho como saber Eu tenho como Eu posso até prestar atenção No fruto do João Para eu saber Onde eu estou pisando Para evitar Um dano maior Porque gente É como se fosse assim Às vezes Eu não quero enxergar Eu passo a não ir com o crime Vamos supor Eu sei que o João Eu já reconheci O João tem uma tendência Para roubar Desviar um dinheiro Surrupiar Se eu sei Dessa doença Dessa patologia dele Eu tenho que facilitar? Não Eu não posso Porque aí eu vou estar Dando corda Para ele se enforcar Se eu sei Que eu vivo Num planeta Onde tem espírito De todos os níveis Sou espírita Eu tenho uma empresa Deixo tudo A Deus dará Eu estou dando corda Para muita gente Se matar O que eu estou querendo dizer Se matar com o que? Olha aqui Ninguém confere nada Está tudo muito solto Aí eu tiro daqui Tiro dali Vou tirando Vou tirando Sem eu perceber Em nome dessa falsa bondade Porque isso não é bondade Isso é falta de realmente Responsabilidade Confie Conferindo sempre Por quê? Porque nós convivemos Com irmãos adoecidos Se eu sei Que nesse nível de consciência Se eu deixar tudo fácil Eu vou facilitar Para que o meu irmão Venha a surrupiar E ainda comprometa A encarnação dele E eu vou me tornar responsável Eu vou dizer Puxa, mas eu não fiz nada Eu era uma chefa maravilhosa Sim, tão maravilhosa Que facilitou demais Eles estavam Sob tua responsabilidade Se você tivesse Administrado melhor Eles não teriam tido Oportunidade De se comprometer Vamos lá Tânia diz O amor não Prescinde da Verdade Não deixa a verdade Ali do lado A paz A paz É um patrimônio Fantástico isso aqui Que cada coração Está obrigado Obrigado A defender Ele não falou em cima Que o amor Não prescinde da verdade Não deixa a verdade do lado E ele diz Que a minha paz Minha paz É um patrimônio Que cada coração Está obrigado A defender Defender por quê? Para bem trabalhar No serviço divino Que ele foi confiado Se aquele relacionamento Te tira a paz Você tem todo o direito De se livrar Vou usar esse termo Para voltar a ter paz Para poder realizar O trabalho de ordem divina Se aquele trabalho Te enlouquece Tu tem todo o direito De defender a tua paz Ainda pouco Fazendo um diálogo Uma pessoa Que se obrigou A fazer um trabalho Por causa da bendita Aposentadoria Aposentou Está com o corpo Todo cheio De enfermidade Valeu a pena? Perdendo até a audição Não, mas eu tinha Que me aposentar Defender a paz É Defender a paz Isso está tirando Minha paz Eu não estou conseguindo Eu prefiro abrir mão Disso aqui Porque não tem dinheiro No mundo Que compre A paz Tu pode estar dormindo Tu pode estar com o banco Entupido de dinheiro E dormindo num lençol Maravilhoso Mas tu só dormiu Porque tu tomou o remédio Senão tu não ia dormir E viver sem paz É enlouquecedor Tudo, filho Pois é Mas quando você tem Um relacionamento Com os pais Você não tem paz Pera lá Mas é isso que tu está te perguntando Aí Pera Calma lá Muita coisa O que diz lá O antigo testamento Honra A teu pai E a tua mãe Tu não tem paz Por quê? Porque a tua mãe Não faz o que tu quer? Porque o teu pai Não faz o que tu quer? Porque tua mãe Está arrastando sandália Dentro de casa? Porque o teu pai Agora fica cuspindo No meio da sala? É isso que está tirando A tua mãe O que que é? Quando a gente fala de paz A gente está falando De conduta moral Meus irmãos Eu não estou falando De xilique É isso que nós temos Que entender Quando nós estamos falando De paz Eu estou falando De conduta moral Não é porque a mamãe Deixou a toalha jogada O papai fez isso Mas não é isso daí A conduta moral A moral da criatura A moral da criatura Me tira O discernimento Me tira a paz Me enlouquece A conduta moral Agora essas picuinhas Do dia a dia Se isso me tira a paz Mostra o quanto Eu estou doente Porque a encrenca é minha Ai, esse menino Ah, a minha mãe Está doida Precisa de um tratamento Psiquiátrico Psicológico É isso que nós temos Que entender Esse nível Isso daí Na verdade É pedir Que eu não sei Conviver com o outro Entendeu? Quando se vê Os dois pais Sempre discutindo A minha adolescência Porque O pai O pai Você é espírita A gente sempre sabe mais E a Ajuda a você Esteja vendo Todo esse cenário Esse fim Pautente De poder auxiliar Porque na condição De filho E ainda de nordestino Que o filho Não dá aula Não conselha pai Como você Porque só a oração Só a vida Ele diz a oração Olha, filha Nordestino Amazonense Cearense Americano Nunca filho Vai educar pai E nem educar mãe Lembra que nós falamos Você educa filho Criança Depois de 18 anos Só a mãe dou Então Eles sempre viveram assim Isso não é novidade Você está só Identificando isso agora A posição de filho É respeitar mesmo Porque Em briga de marido e mulher Eu não tenho que meter a colher E eles são marido e mulher Eu sou filha Eu não tenho direito Eu não tenho Ficar metendo o dedo No meu pai e da minha mãe Você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Isso é falta de respeito Aí quando Está só Olha A tua mãe fez isso Aí ela está só O teu pai Aí você Está Eles precisam Gente Eles precisam Desabafar E você escuta Eu não estou falando Papai e mamãe Viviam em autos Forrada Mesmo uma vez Que teve uma discussão E a mamãe Nem crequeira A mamãe Danara Metro e meio Uma vez Eles tiveram uma briga Faz muito tempo Naquela época Da televisão Preto e branco Quem tinha uma televisão Colorida Era gente Rima de dinheiro Então nós tínhamos Uma preta e branca Pequenininha Menina No ato de uma briga Do papai Ele pegou Aquela televisão Rebolou Eu acho que era Tipo assim Para não agredir A mamãe de raiva Porque ela Atentava Hoje eu sei Ele pegou Aquela TV Rebolou Que foi Peça Para tudo Quanto foi Lava De lá Tom e Jerry Foi embora Acabou tudo Tom e Jerry Papai Tom e Jerry Foi embora Passamos um tempão Sem televisão Na época Era muito difícil Uma televisão Então ou seja Fui criada nesse meio E hoje Meu pai desencarnou Está com 5 anos Ela sente saudade dele Vamos lá Ele diz A paz É um patrimônio Que cada coração Está obrigado A defender Defender para quê? Para bem trabalhar No serviço divino Que ele foi Concedido Confiado Mesmo O ar Não Porque chega um momento Porque gente Os casamentos hoje É por quê? Separou as vezes por quê? Vamos falar de casamento Voltar de novo Para o tema família São picuinhas Quase sempre São picuinhas Nós estamos falando aqui De coisas mais sérias Entendeu? De relacionamentos mais sérios Quando faço relacionamento Porque eu Eu estou sempre Quando eu falo em relacionamento Eu estou falando De ser humano Para ser humano Porque eu não tenho Um relacionamento moral Entre eu e um animal O animal obedece Às vezes É uma rebelde Mas ele não fica com raiva Com ódio Com isso Com aquilo outro Não fica É um animal Ele não pensa Em não ser moral Então o meu contato De evolução É com o ser moral Então nessa convivência Eu tenho que saber O meu limite Eu tenho que saber Em que momento Isso está me tirando a paz Você imagina o que é Você ser roubado Você ser agredido Você ser traído Você ser Seja lá uma série De outras coisas Não dá Tem momentos Que não dá mais Entendeu? Não dá mais Um funcionário teu que rouba Como é que tu vai conseguir Conviver com ele? Depois disso Tem como Vai perder tua paz Se o nosso irmão Se arrepende E procura O nosso auxílio Fraterno Amparemos-no Com as energias Que possamos Despender Amparemos Mas Em nenhuma circunstância Nenhuma circunstância Cogites De saber Se o teu irmão Está arrependido Tipo assim Primeiro te humilha Entendeu? Que isso aí Não é perdão Isso é um ato De humilhar Me peça perdão Você está arrependido? Por isso que ele diz Nenhum momento Cogite disso Se quer perdoar Perdoa Se não quiser Não perdoa Mas não fica Humilhando o ser humano Por isso que ele diz Mas em nenhuma circunstância Cogite de saber Se o teu irmão Está arrependido Esquece o mal Esquecer o mal é Porque isso é da memória Esquecer o mal é Não fica jogando na cara Todo dia Cogite de saber Se o teu irmão Se está arrependido Esquece o mal E trabalha pelo bem Esquece o mal E realiza o bem Trabalha pelo bem O bem na terra O bem em nós Quando ensinei Que cada homem Deve conciliar Se depressa Com o adversário Que nós lemos em Mateus Busquei salientar Que ninguém Lembra que ele disse Se tu vais fazer Uma oferta No altar Deixa a tua oferta Vai reconcilia-te Com o teu inimigo Volta e depois Faz a tua oferta Aí Jesus vai explicar O que ele quis dizer Com isso aqui Deve conciliar Se desprezo Busquei salientar Que ninguém Ninguém pode Ir a Deus Então o ato De ir fazer A oferta Era o ato De ir a Deus Ninguém pode Ir a Deus Com um sentimento De odiosidade No coração Então vai te reconcilia Então vai te reconcilia Com teu inimigo Porque eu Com o ódio No coração É impossível Me conectar Com Deus É impossível Me conectar Com Deus Com o ódio O coração Eu Com os meus sentimentos O outro Pode fazer O que quiser E eu tenho o direito De fazer o que quiser Com os meus sentimentos Eu posso perdoar Gente É isso que nós temos Que entender O ato De eu perdoar Apenas quebra A algema Que existe Entre eu E ele Eu cortei Mas o adversário Quem ofendeu Tem um débito Com quem? Com a lei E vai ter que refazer Entendeu? Quando eu não perdoo Eu fico vinculado A essa criatura Algemata Vamos finalizar aqui Quando ensinei Que cada homem Deve conciliar Se despressa Com o adversário Busquei salientar Que ninguém pode ir a Deus Com um sentimento De odiosidade No coração Não poderemos saber Se o nosso adversário Está disposto A conciliação Todavia Ele não proibiu Ela não vai Procurar saber Não podemos fazer isso Mas todavia Podemos garantir Que nada se fará Sem a nossa Boa vontade E pleno esquecimento Dos males recebidos E esquecimento É Não ficar todo dia Relembrando Alimentando Ou jogando Na cara ali Alimentando Se o irmão Infeliz Se arrepender Estejamos sempre Dispostos A ampará-lo E A todo momento Precisamos E devemos Esquecer O Mal Fantástico Foi quando então Fez Simão Pedro A sua célebre Pergunta Senhor Quantas vezes Pecará meu irmão Contra mim Que lhe hei de perdoar Será até sete vezes Jesus respondeu-lhe Calmamente Não te digo Que até sete vezes Mas até setenta vezes sete Daí por diante O mestre Sempre aproveitou As menores oportunidades Para ensinar A necessidade Do perdão recíproco Entre os homens Na obra sublime Da redenção Acusado de feiticeiro De servo De satanás De conspirador Jesus demonstrou Em todas as ocasiões O máximo De boa vontade Para com os espíritos Mais rasteiros Rasteiros Olha o que Humberto colocou De seu tempo Sem desprezar A boa palavra No instante oportuno Trabalhou a todas as horas Pela vitória do amor Com mais alto Idealismo construtivo E no dia inesquecível Do calvário Em frente dos seus Perseguidores e verduros Revelando aos homens Ser indispensável A imediata conciliação Entre o espírito E a harmonia da vida Foram estas Suas últimas palavras Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Lá em Mateus Só para finalizar Capítulo 18 Versículo 21 e 22 Então Pedro Chegando-se a ele Perguntou-lhe Senhor Quantas vezes Devo perdoar O irmão Que pecar contra mim Até sete vezes Jesus respondeu E não te digo Até sete Mas até setenta E sete Vezes Aí a gente olha Assim E acha bonitinho Sabe o que ele está citando Aqui? Gênesis Para penalizar Lameque disse A suas mulheres Ada e Sela Ouve minha voz Mulheres de Lameque Escutai minha palavra Eu matei um homem Eu matei um homem Por uma ferida Uma criança Por uma contusão É que Caim É vingado Sete vezes Mas a Lameque É setenta E sete Vezes Isso está lá Em Gênesis Então o Caim É como se fosse assim O Caim O primeiro Ele foi Ele foi vingado Sete vezes A Lameque Com mais experiência Setenta Vezes sete Então lá na frente Ele pergunta Senhor Até sete vezes Tal qual O Caim Ele disse Não Não te digo sete Mas igual a Lameque Setenta Vezes sete É Mas se na verdade Ser vingado É reparação Entendeu É a reparação Fantástico É por isso É Gênesis Por isso que Para entender As lições De nosso Senhor Jesus Nós temos que ter Uma noção Do Antigo Testamento Acabou Gênesis Capítulo 4 Versículo 23 Foi bom gente O estudo Denso 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 Mas falar de perdão É denso Vamos orar? Então finalizamos um capítulo O próximo estudo será Sermão do monte Fechamos os nossos olhos Serenemos os corações E voltando nosso pensamento ao Mestre Possamos dizer Obrigado Mestre Obrigado Mestre Por mais esses ensinamentos Que possamos Que possamos No nosso dia a dia Relembrarmos O que é que aprendemos Que o nosso anjo guardião Que o nosso anjo guardião Possa nos ajudar A internalizar esses ensinamentos Nos ajudando Nos ajudando também A ter a vontade firme De colocá-lo em prática No nosso dia a dia E depois De todo esse aprendizado De todo De toda essa vontade De querermos Cada vez mais Nos aproximar de Ti Só podemos dizer Fica conosco Hoje e sempre Que assim seja Jesus